O nível de detalhamento do Plano Mestre de Produção é maior do que do Plano Agregado de Produção, pois, enquanto o Plano Agregado de Produção baseia-se em famílias de produtos, o Plano Mestre de Produção determina as quantidades de cada produto final a serem produzidas em um determinado período, geralmente uma semana. A partir do estabelecimento do Plano Mestre de Produção, o sistema produtivo passa a assumir compromissos de fabricação e montagem dos serviços e produtos aos clientes. Normalmente, o Plano Mestre de Produção é revisado e modificado semanalmente. Assim, com base no Plano Agregado de Produção, é necessário elaborar um Plano Mestre de Produção para cada produto. Dessa forma, você vai utilizar dados com base em informações de estoque, previsão de demanda individual e pedidos em carteira para as quatro primeiras semanas, ou seja, vamos considerar o primeiro mês do nosso Plano Agregado de Produção. Então, teremos! Como você sabe, agora temos que montar um Plano Mestre de Produção para cada produto individual. Na tela, você visualiza um Plano Mestre de Produção de cada produto da família A, ou seja, para cada um dos produtos, A1, A2, A3 e A4. Brancos e crênais Brancos e crênais Brancos e riquem Brancos e riquem Ero é nела Tchau. O resumo do plano mestre de produção para cada produto é apresentado a seguir. Você precisa verificar agora se o plano mestre de produção é viável em termos de disponibilidade de recursos. Nesse nível de planejamento da capacidade, você deve utilizar uma informação denominada lista de recursos. A lista de recursos mostra quanto de cada recurso crítico é necessário para completar uma unidade de produto final, no caso, produtos A1, A2, A3 e A4. Os dados da lista de recursos estão detalhados em horas por unidades e aparecem no quadro que você acompanha na tela. Com base nesses dados, você pode agora calcular a capacidade necessária de médio prazo para cada recurso crítico, com base no plano mestre de produção. A primeira pergunta é como calcular a capacidade disponível. A capacidade disponível teórica, nesse caso, são 8 horas-dias vezes 5 dias por semana, ou seja, temos 40 horas por semana em cada recurso. Ocorre que a eficiência na utilização dos recursos da empresa é de 85%. Assim, a capacidade disponível será, na verdade, real, né? Igual a 40 horas por semana vezes 0,85, que são os 85% de eficiência. Isso nos dá um total de 36 horas-semana por recurso. Assim, com base no plano mestre de produção e na lista de recursos, você deve calcular a seguir as necessidades de capacidade para cada um dos recursos, em cada semana do plano. Mas antes de prosseguirmos, é preciso resgatar os seguintes dados. No resumo do plano mestre de produção, foram identificadas as quantidades individuais de cada produto da família A, A1, A2, A3 e A4, a serem produzidas. Além disso, é preciso utilizar os dados da lista de recursos, onde são apresentados os tempos padrões para a fabricação de cada um dos produtos, A1, A2, A3 e A4, em cada um dos recursos, montagem, submontagem e fabricação. Conforme você pode ver na tabela, o cálculo da carga dos recursos de montagem que aparece na tela nesse momento. Conforme você pode ver na tabela, o cálculo da necessidade dos recursos de fabricação do componente C. Conforme você pode ver na tabela, o cálculo da necessidade dos recursos de fabricação do componente C. Na sua tela a seguir, aparece também o cálculo da necessidade dos recursos da submontagem do componente C. Agora, aparece em sua tela o cálculo da necessidade dos recursos de fabricação da peça M. Por último, o cálculo da necessidade dos recursos da fabricação da peça H. Assim, a tabela a seguir apresenta de forma resumida a capacidade necessária para a execução do plano mestre de produção. Mais uma vez, é importante que você utilize uma análise gráfica da capacidade para melhor avaliar a carga dos recursos. Verifica-se pelo gráfico de carga dos recursos que não existe problemas de capacidade em todas as semanas do plano mestre de produção analisadas. Dessa forma, não será necessário aqui ajustar o plano mestre de produção. Ou seja, uma vez que o plano mestre de produção foi viabilizado em termos de capacidade de recursos, na próxima etapa você precisa elaborar o MRP, ou o plano de necessidades de materiais. O que é o plano mestre de produção analisado é o plano mestre de produção analisado. O que é o plano mestre de produção analisado é o plano mestre de produção analisado 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 anal